Voltamos conversando com a Simoni Oliveira, ela que chega com notícias aqui das nossas regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá Simoni, bom dia! Bom dia Paulo, bom dia Edgar e bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Em Formiga, um filhote de jiboia foi encontrado no motor de um carro. Equipe do corpo de bombeiros esteve no local e fez a captura do animal. Posteriormente, o filhote de jiboia foi levado para uma área de mata fechada, onde foi solto. Em Pará de Minas, um acidente de trânsito na BR-262 deixou duas pessoas feridas. Conforme informações do corpo de bombeiros, ao chegar ao local, um homem de 29 anos e uma mulher de 28 já estavam fora do veículo. As causas do acidente não foram divulgadas. Conforme os bombeiros, o homem sofreu ferimentos graves, enquanto a mulher foi assistida pelos bombeiros até a chegada da equipe médica. Em Divinópolis, um capotamento de carro foi registrado na MG 050. O acidente envolveu um veículo de passeio e deixou um homem ferido. O acidente ocorreu em um trecho de grande movimento da rodovia, o que aumenta a necessidade de atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela via. A prudência e o uso de equipamentos de segurança, como o cinto de segurança, são essenciais para minimizar os riscos de lesões graves em caso de imprevistos. Em Passos, um motociclista de 41 anos atingiu a carroceria de um caminhão que saía em marcha à ré de uma oficina. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Devido ao impacto da batida, o motociclista foi arremessado com a moto para o outro lado da rua. O condutor do caminhão prestou socorro imediatamente. Segundo informações da polícia militar, o motociclista foi encaminhado para a Santa Casa de Passos com fratura exposta no braço e na perna, além de suspeita de fratura nas costelas. Em Divinópolis, os voos comerciais no aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral foram retomados nesta segunda-feira. A Azul Conecta informou que irá operar os voos de Divinópolis para os aeroportos de Belo Horizonte e Campinas, com aeronaves com capacidade para até nove clientes. Desejando uma excelente semana a todos, Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.